Pra que se preocupar me fala, pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir Pra que eu desespero então, acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma, você está segura em minhas mãos Então despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta Então despreocupa, vê se acalma o povo que me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Não, não Não, não